A Organização Mundial de Saúde continua apoio Timor-Leste, onde foi o atendimento do Saúde NBB-SIC para o povo. A Organização Mundial de Saúde NBB-SIC para o povo. A Organização Mundial de Saúde NBB-SIC para o povo. A Organização Mundial de Saúde é o atendimento do Saúde NBB-SIC para o povo. A Organização Mundial de Saúde NBB-SIC para o povo.